Em 2021, a seleção brasileira conseguiu pela segunda vez vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas. Passados dois anos da conquista em Tóquio, você sabe como estão os principais nomes do Brasil? O goleiro Santos trocou o Atlético Paranaense pelo Flamengo. O lateral-direito e capitão Daniel Alves foi para a Copa do Catar e agora está preso na Espanha por acusação de agressão sexual. O lateral-esquerdo Guilherme Arana ainda está no Atlético Mineiro se recuperando de lesão. O volante Bruno Guimarães saiu do Lyon e foi para o Newcastle. Além disso, se consolidou na seleção principal. Anthony, um dos destaques do time, foi do Ajax para o Manchester United por 95 milhões de euros e jogou a Copa do Catar. Richarlison trocou Everton pelo Tottenham e foi o camisa 9 da seleção principal na Copa de 2022. O atacante Matheus Cunha, que marcou o gol na final, trocou Hertha Berlin pelo Atlético de Madrid e agora foi para o Wolverhampton.